Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, caros amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Roberto Lúcio, estou aqui, doutora Ana Rosa, tudo bom, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E nós estamos começando mais um programa Medicina e Espiritualidade. Muita gratidão a todos os ouvintes e para começar esse programa, a gente gostaria de mandar um abraço fraternal para a Ronilda, que está nos ouvindo sempre, com muita gratidão. A gente manda muitos beijos, a gente recebe o carinho dela e o carinho de todos vocês que participam do programa. Ana Rosa, você tem recebido muitas vibrações de fraternidade? Ah, é muito bom, né? Quando a gente começou esse trabalho do programa, a gente também não tem ideia desse vínculo, dessa troca que vai se fazendo. Então, agora em alguns lugares, a gente esteve agora no CR de um evento e encontrei algumas pessoas que falaram que estão ouvindo o programa, vieram conversar, vieram sugerir. E eu acho que isso é muito, muito interessante, a gente poder construir e trocar o conhecimento. E você que está nos ouvindo, se a gente não teve ainda a oportunidade de se encontrar pessoalmente, em nenhuma tarefa do movimento espírita, faz o seguinte, manda aqui para a rádio, né, Beto? Pode mandar nas redes sociais da rádio, Instagram, Facebook, o próprio site da rádio, manda o seu retorno que para a gente possa entender vocês também dentro da necessidade de cada um, dentro daquilo que vocês esperam, porque esse programa é construído juntos, isso mesmo, é uma coletividade em prol da saúde. É um assunto, né, que a pessoa quer muito ouvir falando da questão da espiritualidade, da saúde, às vezes tem uma situação que ouviu falar, que viveu na família e que gostaria de conversar e discutir. A gente não tem as respostas prontas, mas a gente vai através da doutrina espírita, lendo, buscando, interpretando e juntos a gente vai podendo conversar sobre esses assuntos. Então é muito importante que você participe, que você dê esse retorno para a gente. É, a gente vai estudando juntos. E o nosso assunto de hoje é um assunto bastante comentado, falado, mas nunca esgotado, que é o tema da obsessão. A obsessão, ela sempre está permeando, né, todas as nossas conversas dentro da casa espírita, dos nossos estudos, muita gente que adentra e procura uma casa espírita, procura pela obsessão. E essa questão de saúde, de doença, de bem-estar, ela perpassa bastante esse tema, né, Ana Rosa? Ah, sim, com certeza. A gente, na verdade, quando a gente vai pensando em obsessão, a obsessão é uma palavra que não é exclusiva da doutrina espírita, que é uma palavra emprestada da língua. E obsessão é uma fixação. Uma obsessão, no sentido do dia-a-dia, porriqueiro, a gente usa como uma fixação em alguma coisa. Algo que fica o tempo inteiro indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Do ponto de vista da doutrina espírita, a obsessão é um termo que é usado para indicar a influência ou o domínio, uma influência persistente, tenaz e negativa. Negativa. Ou domínio negativo, né, um domínio dominar o outro, nesse sentido de que o outro perca a vontade, perca a iniciativa. Esse domínio que um espírito pode exercer sobre algumas pessoas, sobre certas pessoas. A gente pode até ler aqui, né, Beto, o conceito que está no livro dos médiuns. Então, vamos tentar entender melhor. A gente está vendo aqui que a obsessão é uma palavra que pode ser usada em dois contextos diferentes. Então, dentro do contexto espírita, ela tem um significado e fora do contexto espírita, ela tem outro. Para a medicina, Ana Rosa, o que é a obsessão? Tirando o contexto espírita. A gente tem, é um termo usado, a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de saúde mental, onde a pessoa, a gente tem várias características, né, mas comumente, as pessoas sabem, a pessoa precisa realizar alguns rituais, ou tem necessidade de fazer algumas tarefas de forma recorrente para aliviar pensamentos, que são pensamentos recorrentes. A pessoa tem pensamentos que ficam voltando na mente dela, né, no pensamento, e aí aquilo ali ela precisa, de alguma forma, fazer algo que acaba aliviando. Então, tem pessoas que têm questões em lavar a mão, usar a mesma cor de roupa, e tem vários e vários características que são comportamentos que acabam se repetindo e que impedem ela de prosseguir, né. Não pode escrever a caneta, não pode escrever a lápis, tem pessoas que eu posso escrever, mas não posso pegar no papel, e às vezes esses pensamentos, eles são motivo de muito sofrimento. A gente tem vários filmes fazendo assim, como se fosse uma coisa olhando, meio engraçada, é uma maneira de você aliviar até o olhar sobre isso tudo, mas para as pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo, sério, né, ele pode ser um fator de sofrimento muito grande, porque a pessoa, ah, se eu não fizer o ritual, pode acontecer uma coisa ruim comigo, ou com alguém que eu amo, ou vai acontecer uma tragédia em algum momento, e aí a pessoa começa a se associar a alguma responsabilidade a algumas coisas que acontecem. É um transtorno bem complexo. É, é um motivo de bastante sofrimento para a pessoa, de perturbação, e que precisa ser levado a sério, na verdade. Levado a sério, procurar o médico, procurar o psiquiatra, fazer terapia, e hoje, além da medicação, a gente tem terapias específicas para isso, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a pessoa a ir se liberando, ou identificando causas, e mudando, se treinando para ter outros comportamentos, se libertar daqueles rituais. Então, o ideal é que a pessoa realmente procure um profissional, um médico, de saúde mental, um profissional de saúde mental, um médico, um psicólogo. Isso pode ser tratado, inclusive, com acompanhamento e prescrito remédicos, remédios, medicação. Existe medicação também para aliviar esses sintomas. É importante a gente diferenciar, porque é uma fronteira que é preciso ser bem identificada. Muitas vezes as pessoas confundem muito as questões espirituais, e querem fazer somente tratamento espiritual, e, às vezes, somente tratamento médico, e é preciso sempre estar procurando ajuda em ambos os lugares importantes. Quando a gente olha do ponto de vista espírita, a gente pode ter as duas coisas. Então, a pessoa pode ter um transtorno de saúde mental, uma alteração física no cérebro, porque é por um problema físico, o cérebro adoeceu de alguma forma. Então, o tratamento que é feito, seja ele com medicamento, seja ele com terapia, seja ele com outras práticas hoje integrativas, chamadas dessa forma, ele, na verdade, trata o corpo físico. Então, isso é uma etapa do tratamento. Mas a gente tem também o tratamento do espírito, que é quem, na verdade, controla o corpo em última instância. Então, se alguma coisa se manifesta no corpo, também tem um pouco de ligação com o espírito. Então, se o cérebro adoeceu, provavelmente existe alguma razão, ou num sentimento, no pensamento, na história passada da pessoa, que também precisa ser vista. E aí, pode ser tentada uma psicoterapia, a pessoa pode também procurar a terapêutica espírita, e aí, talvez, possa existir um caso de obsessão espiritual no termo que a doutrina espírita fala. Então, vamos diferenciar. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 23, ele fala o seguinte, que trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, preferem retirar-se. Então, a gente vai vendo o seguinte, influência espiritual sempre vai ocorrer, não é verdade? Sempre, a gente sempre foi convivendo com os espíritos, mesmo que a gente não fique com medo de você estar ouvindo, mas onde você estiver, você não está sozinho. Tem sempre o mundo espiritual, ele está convivendo ao mesmo tempo aqui com a gente, ou a gente com eles. A gente precisa naturalizar esse conhecimento e tornar ele algo natural do nosso dia a dia. Os espíritos estão presentes no nosso cotidiano, e mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente não queira acreditar, mesmo que a gente não tenha a mediunidade aflorada para perceber, eles estão ali influenciando, não é verdade? Eles estão. Então, nós estamos sob a influência deles, e eles também sofrem a nossa influência em algum grau. Isso também é importante a gente saber, que não é só o espírito desencarnado que pode influenciar o encarnado, do contrário, também pode acontecer. E aí essa influência, Kardec destacou bastante isso, os espíritos disseram que muitas vezes eles podem até estar nos dirigindo. Muita gente custa acreditar que isso é verdade, mas isso é muito mais comum do que a gente pensa, não é verdade? Muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente convençou, a gente fez o programa aqui sobre mediunidade, a gente falou sobre a questão da intuição, que todo mundo tem, maior ou menor grau. Então, Kardec também fala isso, que todo mundo, em maior ou menor grau, sofre influência dos espíritos. Então, ninguém vai escapar de estar nessa influência. Alguns vão sentir mais, de forma mais clara, alguns vão ter clareza disso, vão ver os espíritos, vão ouvir os espíritos, vão ter contato dessa forma. E esses são os que a gente acaba chamando de médiuns, mas todos nós temos uma intuição, há uma ideia que de repente surge do nada. Uma, hoje eu vou mudar o meu caminho. Aí descobre que aquele caminho antigo que ia fazer teve um acidente. Isso acontece, é uma história que todo mundo conhece, histórias assim. E outras até mais simples. Ah, estou pensando em uma pessoa, o telefone toca, é aquela pessoa que eu estava pensando. Estou pensando em alguém, de repente estou na rua andando e encontro com aquela pessoa. Hoje eu estava pensando em você. Então, a gente tem que saber que existem conexões, ligações, através do pensamento, que a gente não se dá conta, mas que existem. Então, a gente está sempre sintonizando, está sempre tendo afinidades, cada vez mais próximas, de acordo com o nosso estado espiritual, nosso estado emocional, o pensamento, como você falou, o pensamento que a gente tem. E é importante a gente então identificar isso. Eu acho que o auto, como também diz o livro dos Espíritos, o autoconhecimento é muito importante nesses momentos, não é verdade? Para a gente... Muita diferença. ...identificar como é que a gente está pensando, o que é que vem da gente, o que é externo. A gente tem que começar a pensar, reconhecer o que existe em nós. Ah, eu tenho um pensamento assim, esse pensamento está de acordo com o que eu acredito? Ele está de acordo com as minhas emoções? Ele está de acordo com a minha filosofia de vida? Se é uma coisa totalmente estranha que surgiu, opa, pode ser que esse pensamento não seja nosso, pode ser de um desencarnado, pode ser de um encarnado, o Espírito mesmo encarnado, ele está emitindo os pensamentos, ele pode nos atingir. E às vezes pode ser até alguns pensamentos que foram deixados no ar e que a gente, se tiver uma sensibilidade, vai captando. Não nem significa que alguém mandou para a gente, não. Às vezes está só naquele lugar e a gente vai captando. É uma questão muito ampla, né? A gente pode discutir isso sobre vários... O pensamento pode ser um programa. Olha, já vai surgindo outro tema. Vários, vários caminhos. E a gente pode diferenciar também a obsessão que faz parte de você ter sintonizado a partir do seu pensamento com determinados Espíritos que estão afinizando com aquele seu comportamento, com o seu estado naquele momento, mas também tem histórias que vêm de vidas anteriores, histórias que já trazem de famílias e aí são casos, às vezes considerados até um pouco mais graves, não é isso? É interessante que agora a gente está entrando especificamente na questão da obsessão, conforme a doutrina espírita entende que é essa influência forte que um Espírito pode exercer sobre o outro. A obsessão pode ser fortuita. O que é fortuita? Eu uso muito essa palavra. A pessoa está tendo um pensamento e aí naquele lugar um Espírito que sintoniza, olha, poxa, que legal, gostei desse pensamento, vou acompanhar essa pessoa. Nunca tinha se visto antes, não tem nenhum vínculo espiritual passado, mas passa a ter um vínculo espiritual pela afinidade de gostos. Então é muito importante a gente estar observando os pensamentos, estar mantendo a prece, o equilíbrio, não cultivar esses pensamentos de raiva, de ódio, de desespero, de medo. Eu acho que a palavra mais importante que você falou é cultivar, não cultivar. Por quê? Porque todos nós temos pensamentos mais ou menos equilibrados e temos um monte de pensamentos desequilibrados ao longo do dia. A gente ainda faz parte do nosso estágio evolutivo. A gente tem altos e baixos ao longo do dia todo. E natural, todos nós vamos passar por esses momentos em que vamos ter alguém olhando o nosso pensamento e gostei, vai nos acompanhar um pouquinho. a conexão mais forte, a ligação real vai se fazer se os nossos pensamentos se mantiverem assim. Se a gente aí começa a sentir uma raivinha por alguma situação e aí um espírito que também tem um sentimento de raiva chega mais próximo da gente. E aí a nossa raiva com a raiva de alguém a mais fica um pouquinho maior. Se a gente está no autoconhecimento, que foi o que a gente acabou de falar, vai dizer assim, poxa, acho que eu estou me aborrecendo demais por uma coisa muito pequena. Essa raiva está exagerada por uma coisinha que aconteceu. Tudo bem, dá para ficar chateado, mas também não é para tanto. Aí você começa a vibrar em outra sintonia. Se você faz uma prece, se você, ah, então eu vou rezar por quem me ofendeu, vou me rezar para aquela situação resolver, vou entregar na mão de Deus. Faz uma prece por aquela situação, lê uma página, faz uma prece com quem te ofendeu, aí você entra em sintonia direto com o plano espiritual superior e se o espírito que está do seu lado ainda continuar naquela vibração de raiva, ele vai sentir até um mau estado e vai se afastar porque você agora está em outra sintonia. Você mudou a frequência e ele não vai mais se sentir afinizado com aquilo, não é do interesse dele participar agora desses pensamentos. E aí você se preservou de ter uma coisa mais grave, por isso que a gente precisa também rezar, ler páginas edificantes, mas duas, três vezes, faz acordar, faz no meio do seu dia, faz antes de dormir porque você também vai criando uma imunidade, você vai aumentando a sua sintonia, a sua vibração e vai criando uma espécie de proteção, de imunidade. Então manter esse hábito de ouvir boas conversas, manter bons diálogos, ler páginas, ouvir músicas, tudo que for algo que nos eleve o pensamento vai estar nos auxiliando e prevenindo contra a obsessão. Sim, sim. E agora, uma vez que a pessoa sintonizou, o que esse espírito pode realmente fazer de fato? O que o espírito pode fazer com uma pessoa? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe, nós, ninguém pode ter o domínio sobre o nosso corpo, nós é que temos o domínio sobre o nosso corpo, nenhum espírito entra no corpo do outro, isso também é uma coisa que as pessoas tem medo de serem tomadas pelo espírito. Então, mesmo aqueles que são médiums ou extensivos, digamos assim, tem uma mediunidade muito exacerbada, muito evidente, eles também tem o controle sobre o seu processo. Então, o livre-arbítrio se mantém independente do grau de obsessão. No início do processo, sempre se mantém o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é do patrimônio do espírito. O problema é que se a gente vai abrindo mão do nosso livre-arbítrio e vai se deixando levar por outros encarnados ou desencarnados, daqui a pouco a gente não sabe mais pensar pela gente, a gente fica meio que anestesiado. E aí, a pessoa pode se tornar uma marionete na mão dos espíritos, que aí são quadros de obsessões muito graves, muito graves, onde as pessoas mudam o comportamento de uma forma que quem convivia com ela passa a não reconhecer, porque ali naquele momento ela já está numa influência tal que ela abriu mão inicialmente do seu poder de decisão e entregou, delegou para outros filhos. É como a gente vê casos de comportamentos fanáticos, o fanatismo que leva a pessoa... Encarada, a pessoa tem o fanatismo por um ou outro. Ela começa naquela dedicação total, naquela entrega total e depois ela parece que vai sendo conduzida pela... aquela ideologia, aquele pensamento, aquela mensagem. a causa de fanatismo religioso, a gente tem também as pessoas que são fanáticas por um artista, que são fanáticas de morrer por causa de um artista, por uma coisa que acontece. De fanatismo do ponto de vista político, até time de futebol, o fanatismo ele tem vários aspectos, a pessoa passa aquilo, passa a ser a ideia central da vida dela e se alguma coisa sai, a pessoa se desequilibra. A ideia fixa. Mas então o espírito ele começa a fazer sugestões, ele começa a influenciar, ele começa a emitir vibrações, pensamentos e a pessoa vai entrando naquela frequência, naquela sintonia e o comportamento dela vai sendo influenciado por esse desencarnado, no caso da obsessão. E aí ele deve procurar um centro espírita. O que o centro espírita vai fazer? Para a pessoa que desconhece, como é que se dá esse processo? A doutrina espírita tem esse diferencial que eu acho que isso é muito interessante, que ela tem uma terapêutica espírita para a obsessão, que comumente se chama desobsessão. André Luiz tem um livro psicografado pelo Chico Xavier chamado Desobsessão, onde ele fala passo a passo de uma reunião mediúnica de desobsessão. Então, não tem nenhum mistério, se você tem muita curiosidade de saber como é que funciona, é só ver o livro Desobsessão, psicografado pelo Chico Xavier com o escritor André Luiz, falando e sugerindo recomendações para uma reunião de desobsessão. Mas a reunião de desobsessão não tem nada de mágico, na verdade, ela é até uma espécie de reunião, se a gente puder dizer assim, terapêutica. Por que nesse sentido? Porque você tem um médium preparado, que se educou a sua mediunidade, estudou, uma casa espírita séria, porque é preciso ter seriedade. O que é ter seriedade? Estudar, botar em prática o que estuda, ter uma frequência, um respeito, ter uma reunião com horário fixo, os médiums estudam, os médiums se conhecem, existe uma afinidade entre as pessoas e você tem na reunião pessoas que são preparadas para conversar com esses espíritos, os espíritos, então, eles vão através dos médiums poder falar, poder dizer por que estão ali naquele processo de obsessão, vão falar um pouco da história deles também e a pessoa, então, que alguns chamam de doutrinador, outro de esclarecedor, outro de orientador, o que a pessoa vai fazer ali naquele momento? E conversar. Então, é um processo de acolhimento, é um processo de cuidado, de carinho, de afeto, para a gente poder também esclarecer que esses espíritos não são espíritos do mal no sentido de que eles precisam ser afastados, eles precisam ser banidos, eles podem ser acolhidos pela própria casa espírita. Claro, isso é muito importante a gente também desmistificar isso, obsessor, obsessão, qualquer um de nós se desencarnar sem um conhecimento doutrinário, qualquer um de nós se desencarnar numa situação às vezes difícil e sem noção de espiritualidade pode se tornar um espírito que fique errante, que fique procurando e acaba se ligando. E vai causar algum tipo de perturbação pela falta de esclarecimento. E mesmo aqueles que a gente vê essas obsessões que os livros falam para a gente, a gente tem muitos livros da Ivone Pereira que contam casos de obsessão, a gente tem livros do Manuel Flamengo de Miranda pela psicografia do Divaldo Franco também, falando muito sobre casos de obsessão, mesmo casos que são casos de vingança, que são casos mais graves, normalmente o espírito obsessor ele é alguém que foi ferido primeiro. Em algum momento do passado ele foi traído ou foi ferido e são histórias muito tristes de pessoas que tiveram por exemplo a família morta que foram traídos por um grande amigo que foram torturadas. Ele vem com uma deseja de vingança baseado na ideia dele de justiça e se sentindo injustiçado. Sentindo injustiçado. E aí quando você vê nessas histórias de obsessão geralmente foi um amor, foi algo que era muito importante para esse espírito obsessor em outra vida que se perdeu e agora ele vem então com aquela raiva, com aquele ódio, aquele desejo de vingança e que quando ele tem oportunidade através de uma reunião mediúnica de falar, de dizer o que ele sente, de lembrar até onde aquilo tudo começou, porque às vezes o espírito também já está nesse processo de vingança, até esqueceu porque ele quer se vingar e vai lembrar as situações, vai lembrar o que aconteceu, ele pode ser acolhido, ele é valorizado como um indivíduo, um espírito como nós, um espírito de desequilíbrio. Um filho de Deus, amado por Deus. Igual a gente, igual a gente, só que está num momento difícil. E ele pode progredir, prosseguir, crescer, se tornar um grande trabalhador do Cristo como todos nós estamos destinados. Ele vai ser um espírito de luz também um dia, só que ele está nesse momento de desequilíbrio. Ele pode ser acolhido, pode entender que ele merece ser amado também e aí a reunião de desobsessão no final é uma reunião muito linda, porque é uma reunião onde você ajuda esses espíritos que estão num momento de grave sofrimento, alimentados por esse ódio ou alimentados por um desequilíbrio momentâneo, casos mais leves e casos muito graves, às vezes, a reencontrarem um reequilíbrio, a fazerem as pazes consigo mesmo, com a vida, com Deus. Então a gente vai desmistificando várias questões. O obsediado, ele não precisa ter medo, ele vai procurar ajuda, porque essa ajuda pode surgir. O obsessor não é um espírito que a gente tem que desejar o mal, nem ter raiva dele, pelo contrário, também enviar boas vibrações, fazer preces por ele, porque ele também pode ser acolhido, ele pode mudar e a reunião de desobsessão, ela na verdade é um auxílio, a gente não tem que ter medo de alguém nos indicar, é importante que você procure um tratamento de desobsessão, pelo contrário, é a porta que se abre para o nosso auxílio, nosso tratamento. E a pessoa que vai para um tratamento de desobsessão, ela normalmente não assiste, ela vai ficar às vezes ouvindo uma palestra, naquele momento vai estar acontecendo, ela vai estar na casa dela fazendo o culto enquanto a reunião está acontecendo lá no centro, não é uma reunião pública, de frequência pública, então é tudo muito tranquilo, na verdade, desde que a gente respeite a seriedade do processo. É importante a gente trazer realmente esse tema à tona, porque é um tema que traz muitas dúvidas, a gente vai seguir para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta aqui nesse assunto. voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui então retornando nessa segunda parte do nosso programa e gostaríamos de lembrar você a importância que é de você fazer parte do Clube da Fraternidade aqui na Rádio Rio de Janeiro, não é, Roberto? Certo. Exato, todos os programas estão repetindo isso, mas a gente também agradece a todos aqueles que estão contribuindo, auxiliando, a rádio precisa sempre da sua ajuda, quem nunca teve oportunidade de conhecer a rádio, a gente tem estúdios muito bacanas, profissionalmente, equipamento de ponta, mas para manter tudo isso a gente precisa realmente da colaboração e ajuda de vocês. A Rádio Rio de Janeiro ela tem essa missão, é a rádio dos espíritas, a rádio que leva o conteúdo espírita, é a rádio de todos nós trazendo esse conteúdo que nos consola e leva isso não só para o Rio de Janeiro, para o Brasil, mas para o mundo inteiro, hoje tem ouvintes em várias partes do mundo, ouvindo, podendo participar via internet e recebendo também esse conteúdo que a doutrina espírita traz nas mais diversas formas de uma forma dinâmica nos programas. Ajude então a divulgar a rádio, divulgar a rádio dentro da sua casa espírita, na sua família e divulgar também essa importância da contribuição para a rádio. Entra ali no site da Rádio Rio de Janeiro, se informe como é que você pode fazer para participar e contribua, contribua, porque você vai estar contribuindo para que essa informação que o consolo chegue em vários, vários, vários lugares onde as pessoas de repente não estão podendo sair de casa, não têm acesso a uma casa espírita próxima ou têm essa possibilidade de em qualquer momento do seu dia ter acesso a esse tipo de conteúdo. A gente está falando hoje sobre obsessão, como a gente viu aqui o tema é bastante amplo, a gente tem vários aspectos para tratar, a gente tem vários caminhos para percorrer, e você que de repente está chegando agora ou você que acompanhou e está um pouco confuso, a gente passou por muitas coisas, vamos só resgatar um pouquinho, a gente começou falando que todo mundo sofre a influência dos espíritos, é algo um fenômeno completamente natural, seja esses espíritos encarnados ou desencarnados, a gente está sofrendo influência do nosso meio, dos nossos amigos, dos nossos ambientes de trabalho, mas também daqueles que estão habitando o plano espiritual e estão à nossa volta. agora essa influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa, e quando ela é negativa aí a gente caracteriza isso como obsessão, mas a Ana Rosa estava falando um pouco da diferença da obsessão, quando ela é um fenômeno da parte espiritual e quando ela é uma questão da medicina, que aí não é uma questão que envolve somente os espíritos, mas é um problema neurológico, não é Ana Rosa? Isso, então a gente precisa organizar o pensamento mesmo, você que está nos ouvindo, talvez pode ser que você não tenha hábito de ler sobre esse assunto, não tenha ouvido ainda muito sobre esse assunto, então a palavra, existem transtornos obsessivo-compulsivos que estão sob a responsabilidade da medicina, da psiquiatria, e que existe terapêutica para isso, se você por acaso adolescente, pensamentos intrusos, pensamentos recorrentes, que afetam a sua rotina, porque todo mundo tem de vez em quando um pouquinho, todo mundo às vezes sai de casa e não sabe se desligou o ferro, todo mundo, ah, está estivendo, será que eu fechei a janela e volta para ver, isso é normal acontecer de vez em quando, só que se você começa a ter muitos pensamentos, eles começam a afetar a sua vida, ah, eu tenho que voltar dez vezes em casa da rua para poder checar, aí isso começa a causar desconforto e atrapalhar, aí vale a pena você procurar um profissional de saúde mental, e isso a gente está falando do ponto de vista da medicina material, do corpo físico. E também sem nenhum preconceito, porque o médico vai conseguir diagnosticar e ele vai tratar, ele vai respeitar e ele vai entender essas suas questões. Com parte, é. Em geral também, quem tem essa, quem apresenta essas questões, ela tem um pouco de vergonha, né, ela não é bem acolhida da nossa sociedade ainda. Eu não sei, assim, se, é porque a pessoa, a vergonha da pessoa não pode impedir ela de procurar ajuda. Eu até entendo que a pessoa não queira divulgar para todo mundo, porque nem tudo que é seu particular você vai divulgar, né, seus problemas de saúde, suas dificuldades, tudo isso. Mas hoje, a sociedade além de estar muito mais aberta, é, o próprio indivíduo, nós é que não podemos deixar de procurar ajuda, porque se a gente não procura, no início, quanto mais demora, mais grave o problema vai ficar. Então, o médico, ele vai escutar, ele conhece, ele vai acolher, vai iniciar o tratamento que for necessário. E em outros casos, que aí é diferente, a gente pode encontrar essa questão na, que é a questão tratada pela doutrina espírita. E também, nem sempre a pessoa identifica imediatamente que ela está sofrendo um problema obsessivo, não é verdade? É, nem sempre ela vai conseguir identificar de vez, assim, de primeira, às vezes são só pensamentos que vêm de vez em quando, às vezes é só uma emoção que a gente sente que fica muito reforçada, às vezes é um desejo, hum, estou com vontade de fazer aquilo, e aquele desejo insistente, persistente, a gente tem que pensar se é um desejo mesmo nosso, então a gente também conversou sobre isso. A influência que o outro espírito tem sobre a gente, ela tem um limite. Quanto mais no início nós reconhecemos os pensamentos que são nossos, os pensamentos que não são nossos, mais rapidamente a gente também pode se proteger e tomar uma atitude por relação a isso, por isso que a gente tem que se conhecer, se refletir sobre si mesmo, sobre o que deseja, o que não deseja. A gente costuma ver bastante que a pessoa que está nesse processo obsessivo, ela muitas vezes encontra dificuldade de procurar ajuda. Mesmo que a gente dê o endereço do centro, que ela conheça, parece que no dia, no horário do centro, tudo se torna um impedimento para ela. É importante a gente falar isso. Eu acho que isso também é uma maneira até da gente identificar que tem alguma coisa que está aqui nos impedindo de se tratar, porque o obsessor realmente não vai querer que esse processo se encerre ali, porque ele se beneficia também desse processo. Então, a gente ficar atento, poxa, no dia do tratamento, no dia de reunião, de repente surge um mal-estar, surge o medo, surge alguma coisa que nos faz perder sempre a hora, nos faz perder o ônibus, o transporte. Então, tudo isso é para a gente estar persistente. Aí, quando a gente está falando sobre a obsessão, o culto no lar, por exemplo, que é uma maneira, é uma parte da terapia, a gente rezar em casa, a gente proteger o nosso ambiente, levar as vibrações para o ambiente, do nosso lar, às vezes também acontece no culto do lar. Na hora do culto, o telefone toca o tempo todo, chega uma visita, isso também é muito como ah, eu tenho um trabalho para fazer, eu não posso parar, aqueles 15, 20 minutinhos para fazer uma pressa, um culto. É um momento que alguma coisa quebra dentro de casa, você tem que consertar, tudo realmente, em perturbar, porque o culto no lar é o momento que a gente sintoniza com o bem, com uma outra mensagem, com uma outra, vai se afinizar com outros espíritos, isso vai interromper, pode interromper essa relação, essa ligação. A gente sabe até que é assim, se o ambiente, ele começa a ter vibrações mais elevadas, os espíritos, que estão em uma vibração mais baixa, eles se incomodam e se retiram, então o culto no lar, ele pode ser, como se fosse uma higiene espiritual do nosso lar, é muito importante, então rezar em casa, ler o evangelho em casa, também é muito importante para a higiene espiritual, para a ambiência do nosso lar. Então, a gente estava falando aqui da obsessão, os desencarnados para os encarnados, a gente tem vários tipos de obsessão, como é que você quer fazer, Ana Rosa, quer explicar cada um, quer já continuar? a gente está começando, a gente tem, desde a obsessão simples, que foi aquela fortuita que a gente falou, a gente está falando aqui dos espíritos, os desencarnados. Tem pessoas até que diziam assim, ah, não chame isso de obsessão, uma interferência espiritual, mas na verdade, no nosso programa, o nome não é o mais importante, é a pessoa conseguir buscar ajuda se for o caso. E aí, isso vai, conforme a sintonia entre o encarnado, digamos assim, o desencarnado, nesse caso que a gente está falando, vai aumentando, não pode ficar tão grave até o ponto da pessoa perder o controle e virar uma marionete na mão do espírito. Agora, isso não é de uma hora para a outra, de um momento para o outro, isso às vezes vai acontecendo de forma sutil e gradativa, então a gente precisa estar atento e tomar as providências logo no início. Mas o Beto vai aqui falando um pouquinho sobre a obsessão, porque ela também não é só de um espírito desencarnado sobre o encarnado. Fala um pouquinho para a gente, Beto. A gente vê muito esses casos de encarnado para encarnado que é a mesma coisa, só que agora estão os dois no corpo. A gente vê muito quando uma pessoa exerce uma influência sobre a outra e essa influência vai se tornando cada vez mais negativa e cada vez vai perturbando mais a relação. Infelizmente, isso às vezes acontece muito dentro da própria família, casais, esposa, marido, um querendo subjugar o outro, querendo dominar o outro, querendo... Pais com filhos. Pais com filhos, filhos com pais. Às vezes as relações começam tão tranquilas, mas elas vão caminhando e os dois vão se alimentando essa vibração, alimentando esse comportamento, alimentando essas relações dessa forma é que os dois encarnados começam a desenvolver esse processo obsessivo. Mas também pode acontecer entre vizinhos, relações de trabalho, uma pessoa no trabalho pode estar obsidiando a outra, influenciando a outra, até mesmo de líderes políticos, a gente vai ter também essas características. Toda essa relação que é uma influência negativa, que vai perturbar, causar perturbação, vai influenciar, induzir o outro a ter determinados comportamentos, praticar determinadas ações, a gente pode identificar como uma obsessão. Tem também a obsessão do encarnado para o desencarnado, que é algo que às vezes parece mais difícil de identificar. Mas tudo se dá nesse mesmo processo, que é a vibração. O encarnado está vibrando e ele vai, de uma certa forma, influenciar, vai, de uma certa forma, enviar seus pensamentos e vai atingir uma determinada pessoa que pode até estar desencarnada. Em geral, às vezes é conhecido dele, às vezes, quando, por exemplo, também desencarna um parente, desencarna uma pessoa e a gente mantém aqueles sentimentos negativos, ou de tristeza, ou de raiva, ou de vingança, isso também chega lá no plano espiritual onde a pessoa estiver, não é verdade? Isso também chega e às vezes, até a obsessão, às vezes, a pessoa que está encarnada, não quer fazer um mal. Os encarnados, às vezes, também não. Mas é um pensamento que fica tão fixo no outro que a nossa influência vai chegando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Chico Xavier, ele trazia muitas mensagens de filhos que diziam para as mães, mãe, pare de chorar, mãe, não fique lembrando aquele acidente, não fique remoendo aquela situação, aquele momento que você não pediu desculpas e poderia ter pedido. Então, são essas coisas que a gente precisa também se libertar e mandar sempre fazer preces, vibrações positivas uns pelos outros. A gente está aqui com o nosso tempo esgotando e a gente precisa falar muito então como é que a pessoa se previne ou como é que ela se trata realmente da obsessão. Então, vamos ler aqui duas perguntas, o Roberto separou aqui para a nossa pauta duas perguntas do Livro dos Espíritos, a 467 e a 469. A 467 diz o seguinte, pode o homem se afastar da influência dos Espíritos que o incitam ao mal? Os Espíritos respondem, sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, o pensamento ele vai ser uma grande arma nesse processo, a gente se rodear, manter pensamentos extremamente elevados, pensamentos positivos, pensamentos que possam estar construindo coisas boas, e a pergunta 469, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus Espíritos? E os Espíritos respondem, fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, repeliz a influência dos Espíritos inferiores e destruiz o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos Espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, os que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiais sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, também combater o orgulho, o egoísmo, essas chagas da humanidade que vão também estar influenciando a gente nesse processo de obsessão. Isso, e a terapêutica espírita que a gente já falou aqui, fazer o culto do Evangelho no lar, ter o hábito da prece, da leitura edificante, levar para o nome, procurar no centro e pedir para que seu nome seja colocado, que você entre num tratamento de desobsessão de uma casa espírita séria. Buscar o atendimento fraterno, buscar as reuniões de estudo. E a desobsessão então vai estar sendo feita enquanto você também vai poder tomar o passe, isso vai revigorando as energias, vai ajudando o corpo a se restabelecer, o reequilíbrio. Mas o principal é a melhoria moral. Se nós melhorarmos moralmente, a sintonia se desfaz, que é o que os espíritos aqui no livro dos espíritos estão dizendo para a gente. Então o principal preservativo contra a obsessão é a gente ir se melhorando cada dia mais e aí se a gente estiver bem a gente não vai ter sintonia ruim, né? Então a gente vai caminhando agora para o momento de meditação e a gente vai elevar os nossos pensamentos. Meditação Então queridos amigos, vamos então nos aproximando desse momento que é um momento que é um momento muito bom, é um momento de nós cultivarmos essa possibilidade, essa característica que nós temos de podermos nos conectar de uma forma mais profunda, com o plano espiritual e conosco mesmo, né? Com os amigos espirituais, com Deus, mas também mergulhámos um pouquinho dentro de nós. Então para você que está nos acompanhando, a gente sempre tem no finalzinho do programa esse momento, que pode ser uma prece, uma meditação, uma visualização, mas é um incentivo para que você que está nos ouvindo passe a cultivar esses momentos de conexão interior. Então hoje nós falamos sobre a obsessão, que é um tema sensível, é um tema que pode gerar em algumas pessoas algum tipo de medo, algum tipo de preocupação, e é exatamente o contrário, quanto mais a gente se esclarece, mais a gente se poupa a esses enganos. Então estudar sobre o assunto, falar sobre isso, não vai atrair nada de ruim. O que é importante é que a mensagem de que a gente precisa melhorar moralmente, que a gente precisa evoluir espiritualmente, fique, porque é isso que vai nos proteger de qualquer influência negativa, seja de encarnado ou desencarnado, vai nos proteger na verdade de nós mesmos. Os erros que nós cometemos é que nos conectam com essas energias de vibração mais baixa, digamos assim. Então nesse momento eu vou convidar você a fechar os seus olhos, se for possível, se você tiver em alguma atividade nesse momento que demanda muita atenção, vá apenas ouvindo e vá acompanhando as ideias que nós vamos conversar aqui. E nesse momento vamos respirar, nos acalmar e vamos sintonizar com os amigos espirituais. Assim como existem espíritos que ainda cultivam o ódio, cultivam o rancor, existem aqueles espíritos que cultivam o bem, existem aqueles espíritos que são os espíritos protetores, os espíritos que nos querem bem. Todos nós temos amigos espirituais, você não está sozinho. mesmo que você aí pense ah, eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho ninguém para me apoiar, isso é um olhar só da vida material. Na vida espiritual nós temos uma série de amores, talvez dessa mesma vida que nos precederam, talvez uma avó, uma mãe, um avô, um amigo, um pai, enfim, alguém muito querido que já está na pátria espiritual e que já está em condições de ajudar você, cuidar um pouquinho, inspirar bons pensamentos, às vezes espíritos de outras vidas, amigos de outras vidas, familiares, que nós nessa vida nem lembramos, mas que estão lá, cuidando de nós, mas temos também espíritos mais elevados que foram aqueles que nos ajudaram a planejar essa encarnação e que cuidam de nós, que velam por nós e que podem ser chamados de guias espirituais ou espíritos protetores, então nesse momento eu vou pedir a você que respire profundamente e vamos sintonizar, buscar, pensar nesse amigo espiritual, nesses amigos espirituais, a gente pode saber quem é, algumas pessoas sabem, outras não, mas todos nós temos um espírito amigo, um espírito protetor que cuida de nós, então em primeiro lugar vamos agradecer, agradeça esse espírito amigo, esse espírito protetor porque ele cuida de você, cuida muito, muito mesmo e é importante a gente ser grato, mentalmente digo obrigado amigo espiritual, obrigado meu guia espiritual, meu espírito protetor, por cuidar de mim, por me orientar, por me inspirar com os pensamentos, obrigado por me acompanhar nos momentos difíceis, obrigado por estar comigo quando eu acho que estou sozinho, agora além disso é importante que você também nesse momento peça a misericórdia divina para qualquer espírito que talvez não queira o seu bem, é o momento da gente também rezar por esses espíritos que sofrem, que ainda guardam mágoa e rancor de alguma forma e pedir a Jesus pedir ao plano espiritual superior, aos amigos espirituais que possam envolvê-los, eles são como eu, como você, tem sentimentos, sofrem, muitas vezes a mágoa e o rancor foi provocada foi provocada por ações nossas em outras vidas ou nessa, não importa, então vamos pedir desculpas por qualquer mágoa nós tenhamos provocado, pedindo a Deus que nos oriente para que possamos renovar as nossas ações, para que possamos fazer o bem, para que possamos armar mais, para que o amor, como disse Jesus, o amor cobre multidão de pecados, então se algum momento no passado nós fizemos um vínculo, um vínculo ruim, um vínculo por desrespeito, por vingança, por desamor, que nessa encarnação, que nesse momento esse vínculo possa ser cuidado, possa ser tratado, possa ser curado pelos amigos espirituais através do amor maior que vem de Deus, que vem de Jesus, que os espíritos necessitados que talvez estejam passando no nosso caminho, sejam envolvidos pelos amigos espirituais para que também possam ter assim como nós estamos tendo a chance de crescer, a chance de estudar, a chance de amar, de construir. E aí, no fundo do seu coração, sinceramente, converse com seu mentor, com seu guia espiritual, com esse espírito protetor que nós estamos aqui hoje, sintonizando, lembrando dele, e peça a ele que oriente você naquilo que você precisa melhorar, em como você pode melhorar a sua sintonia no seu dia a dia, em como você pode ser um pouquinho, talvez, mais paciente, talvez, mais alegre, talvez, mais fraterno, como é que você pode abandonar hábitos ruins que você sabe que prejudicam a sua saúde espiritual, esteja aberta à intuição do seu guia espiritual, dos seus mentores, e tenha certeza que no seu dia a dia você estará recebendo pequenas intuições para ter uma vida mais feliz e mais plena. Vamos respirar fundo, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, e que todos nós, filhos de Deus, não importa em que estágio evolutivo estejamos, somos todos filhos, mesmo Deus, irmãos, possamos estar unidos nessa prece final, emanados nesse amor que nos cuida, nos protege. Muito obrigada. Então, a gente se despede, convidando vocês a retornarem na próxima semana e continuarem ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro, que sempre vai ter uma opção para o seu gosto, uma opção de programação elevada, e muito importante você estar aqui com a gente. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.